Mãe, você filma, olha, minha mãe filma eu e minha mãe filma eu. Opa! Opa! Já disse que eu consegui parar. Está longe ainda. Não, não pode sair correndo assim não, a parte do menino derruba que você tem que ir e te machuca. Que coisa feia. Espera, depois eu vou falar que vai lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.